Seguinte, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família FC Estamos aqui hoje, rapaziada, pra começar mais um vídeo top pra vocês Rapaziada, tô hoje aqui, rapaziada, com meu primo, vou chamar ele aqui agora, Fabiano Chega aí Tô aqui, rapaziada, hoje com o Fabianinho Tô aqui com o Fabianinho hoje, rapaziada E a gente vai tá fazendo um vídeo muito top, mano Rapaziada, eu vou deixar ele explicar aqui que tipo de vídeo que a gente vai fazer Que esse vídeo é mais específico pra ele, mano Diz aí, mano, que tipo de vídeo que... Olha, levou tempo pra fazer, pra gente tirar ele da cabeça dele Chega, Cristiano Cristiano vai falar aqui, rapaziada Ô, cara gasta dois mil pontos por mês em moto BR Comprou nova É verdade, rapaziada E tipo, nova com motos Z, rapaziada Ele vai ver as motos aqui, vocês vão ver que tipo de moto que é Pode ser moto usada, pode ser moto zero, não sabe ainda Porque se a gente tá vendo, a gente não sabe ainda qual moto que vai comprar, mano Por enquanto a gente tá no suspense aí, quem vai decidir é ele Então, mas a gente vai buscar uma moto com ele Não sei se ele vai comprar de mão Ou vai comprar zero, né mano Que a gente não sabe ainda Mas o dia que você for buscar, realmente acho que a gente vai indo pra gravar, mano Porque a gente vai gravar, a gente vai gravar Os anos 50, até 2008, que aí as motos com a maia tava em mente Aí, às vezes a gente vai vendo outros cocaços O cara quer 125 corrente de comando Ignorando as varetinhas Vem a varetinha vareta É que eu já tive varetinha A motinha do Caragall, com certeza que dá falta no corrente de comando É verdade Mas o Caragall, ó Tô falando as varetas aqui, tá vendo? Traz, traz porraja Ele tem uma vareta e tá falando as motos Ele anda de vareta Então, olha Por isso que eu quero corrente de comando Pois é Rapaziada, então a gente vai tá fazendo um vídeo pra vocês aí Eu acho que vai ter várias modificações aqui também no canal Sobre a moto dele, né Uma modificação também logo, logo Eu tô fazendo no meu carro, irmão Também, como você já viu Já saiu o vídeo do carro novo aí do canal Vai rebaixar Olha, já tô com spoiler aqui A gente já vai fazer vários vídeos aqui no canal também Eu vou modificar o som lá Vou colocar umas luzes no som Vou deixar top Também várias coisas que eu vou tá fazendo no carro Vou colocar LED Vou usar um monte de coisa Mas deixa o vídeo aí Que eu vou explicar tudo pra vocês Mais pra frente no próximo vídeo Hoje a gente vai pesquisar a moto dele Que possível moto A gente não sabe ainda, irmão Rapaziada, o PCzinho já tá ligado aqui Então vamos aqui já pesquisar aí A nova moto Rapaziada, a gente vai entrar no site da Honda agora aqui Vamos ver o preço das motos novas, mano E ver se encaixa aqui no preço que ele tá querendo pagar, né, mano Até no máximo estourando Quanto que tu consegue pagar numa moto? Até uns 12 eu acho que ainda... Porque assim, ó Se nós financiar uma moto aqui Ou parcelar De 12 ela vai sair até uns 20 Pois é Então é... Agora se eu pegar lá uma moto de 20 mil Ela vai sair por 40 Aqui, rapaziada, infelizmente Tipo, o banco cobra juros pra caralho Você compra um e paga dois Rapaziada, a gente vai entrar aqui na Honda agora No site da Honda aqui de extrema, né, mano Foi onde que a gente pegou a nossa moto lá Não, mas você entrar no site da Honda é do Brasil inteiro As possíveis motos Com certeza não Rapaziada, moto zero km Que se encaixa no bolso dele Que ele pretende comprar Elite 65 Que tipo de pessoa tirou a moto dessa zero, Cláudio? É, viu É uma decolagem Vai pagar o quê? Quanto a andar Muda, vai Vamos direto lá pra parte da 160 Da Start, da Titan E da Fon E na Cargo Não pode carregar o garoto Qual é a S&G? Essa é a S&G, mas aí tá A CB Twister E aí? Vai? Ó, se eu tivesse um orçamento pra pegar Essa eu pegava sem dúvida A Twister Vamos dar uma olhada no valor da CB Twister É só pra olhar mesmo Porque CB Twister A B S Deve estar uns 20 mil Rapaziada, acho que não vai 17,330 17,330 Vai, CB 300? Eu acho que não, né? CB Twister CB Twister, quer dizer, 250 Então, 250 Rapaziada É muita nave Lembrando que esse valor É o valor do site da Honda Aqui na nossa região Ele vai chegar mais ou menos 1.500 a mais Que esse valor Pois é Porque eles dizem que tem o frete Imposto do Estado E não sei quando lá E daí chegam mais ou menos 1.500 Ainda mais que o site Tem umas taxas, né? Então, rapaziada Ó Mano, é uma moto Fala bem a verdade Quase os 23 camadas Dá pra dar pau na Honda Dá pau na Honda Dá pau na Honda Vamos então, rapaziada Eu vou olhar as outras motos Bryson 60? Bryson 60 Vamos dar uma olhada Cássio Tu acha que Daria? Eu pegaria Mas depende Do preço Depende do preço E do que vai compensar A gente, rapaziada, tá vendo A gente tá vendo aqui, né, mano Porém As motos que a gente tá vendo Porém, ele pode comprar usada Pode comprar nova, gente A gente só tá vendo O valor da zero Mas, no caso Ele pode comprar nova Tá barato, tá ali, ó Não que tenha barato Tá tudo caro, mano É, mas R$14,15 Tipo, não vai fugir tanto Do seu orçamento, entendeu? A gente também Dá aqui pra você Ah, mas com 3.5 Pegue uma Twister Recebe a Twister Verdade É mentira Vai de R$150, vai? Vai de R$400? Tem Quanto custa? Dá pra dar mais? Ó, rapaziada Será que não é vai de TRX? R$420 Deve ser uns 32 mil Pra fazer a doção Você quer comprar? CG Start 160 Start vermelho Bonito Ó, já dava pra jogar a roda Já dava um retrovisor Vamos ver o valor dela CG Start 160 10 mil 10 e 20 Zero quilômetros Você vai chegar na faixa uns 11 E sendo que as outras usadas lá de 150 A gente já tava vendo nessa faixa de 8 a 10 mil Então tem uma possibilidade aí de pegar a remota do zero Aqui a gente vai pegar ela com uns 11, 11 e 500 Mas tem Vamos ver as fotos dela lá Ela tem preta E eu acho que eu prefiro vermelha, hein? Ah, a pratinha bonitinha também Mas a vermelha eu acho que seria mais top Vermelha destaca mais Vamos de fã 160 Abrir linkinho nova guia lá em cima Esse aqui tá ensinando o outro Me chamou o computador Que eu não sabia ainda Rapaziada Pra quem sabe Pra quem já viu nosso canal Aquela ali é a minha Pra quem já viu nosso canal Aquela ali é a minha Como se fosse aquela Todo mundo sabe, rapaziada Que eu já tive uma fã 160 vermelha aqui do canal Como vocês viram Eu vendi Acabei recentemente vendendo, trocando E o Cristiano, tacadeira aqui Ele tem várias modificações Por esse motivo que a gente quer pegar uma moto Tipo assim Que dê pra modificar Fazer modificações Então vamos ver aqui Nossa, velho Desce pra baixo Pra gente ver Rapaziada, ó Tem a vermelha Tem essa prata Vê a vermelha Que é a que eu tinha Tem a vermelha A que eu tinha E a preta Eu, na minha opinião, cara Se fosse pra mim comprar agora Eu não queria vermelha mais não Por quê? Porque vermelha eu enjoei Eu tive duas motos vermelhas Eu queria ter pego a preta Mas por causa do risco vermelha Pra quem me conhece, rapaziada Eu sabe que eu tive duas motos vermelhas Então, e a próxima moto não vai ser mais vermelha Provavelmente seja de outra cor Então vermelha Ah, eu não sei Mas uma preta Uma preta Uma preta Eu acho muito bonito cor preta Só que pra moto e carro Eu acho que risca muito Aparece muito risco Eu era que tá filmando Eu fui comprar aquele dia Eu fiquei na dúvida Foi preta e prata E eu não peguei a preta Por causa do risco É, porque o risco Aparece demais, entendeu? E agora Igual o Arthur falou Que ele já teve moto vermelha Eu acho que se eu fosse pegar uma moto Eu não pegaria vermelha Porque eu já tenho a today vermelha Pois é E outra Tipo, vermelha é bom Mas o cara tem que saber modificar Se o cara não sabe modificar Mano, não adianta Você viu aquela Tipo, aquela uma que eu tinha Que eu joguei um pra lá Uma azul Com menor, mano Completamente, entendeu? O cara tem que saber modificar Vê ali pra nós A cargo Quando tá saindo É a segunda opção Tem a CG cargo também, né, rapaziada Mas é mais pra você Carregar garupa Puxa aí pra baixo Então ficaria na faixa aí Da 160 também 160 fã E 160 titã Não, esse aqui é a funk, né Acabou de ver É, vê quanto é a titã Vamos ver só a titã primeiro, né Vai por escala A titã, sim A titã, sim A titã, rapaziada Essa noite aí é bonita Essa Esqueceu o nome que o Lucas falou Quando é que é? Vamos ver a cor aqui primeiro Tem essa, né Tem essa Essa eu Mano, eu sou chonado Eu teria aquela escura Que na sombra ela fica preta No sol com azul Eu acho que seria a mais bonita 12,420 12,420 Vai chegar aqui na faixa De uns 15 Vai chegar uns 17 pontos aqui 16 e pouco Por aí Porque a fã tá chegando 3 pontos a mais Do que o valor do site aqui Pois é Tá muito caro, rapaziada A 0 quilômetro 160 titã Essa é bonita Essa é Eu sempre vejo uma igual essa Aqui na cidade Eu acho que é muito bonita Pois é Eu acho que aquela lá não é Não é Titã S Acho que foi modificada Não sei Eu não sei Mas pessoalmente Pra quem já viu Essa moto Ela é muito bonita Pois é Bonita demais Sempre que eu queria modificar A minha igual a essa E o pior Eu acho que ela é Modificada mesmo Porque ela não tem O motor preto Assim Pois é E não tem as rodas De outra cor Eu acho que é modificada Mas é, rapaziada 12 870 Pra essa moto ficar top A única coisa que a Honda Tinha que fazer Pra ficar mais top E não precisar mexer É mandar com estralador E retrovisor de BMW Da Kavka É verdade É o único Porque chegou aqui Escapamento E retrovisor Esquece Tá pronta a moto Acabou Tem outros modelos também, né mano Se não me engano Tem outra cor também Das Kig? Não Desse Desenho de caixa Tem essa Era pra ver Umas com roda dourada também Não Aquela é edição 25 anos Edição especial 25 anos Foi em 2017 Eu acho que Então Vamos finalizar esse vídeo Já então Qual a moto Que mais tocou Em tu, entendeu? A rapaziada Que mais tocou Acho que foi A linha da 160 Porque a faixa de preço Tá mais Controlado Com as outras Igual a 150 Pesquisou Tava na faixa de 8 A 10 mil também Tipo No site Aqui as vezes A gente acha mais barato Só que essas Aqui também Tá com preço bem acessível E dá pra parcelar Acessível Não Não é É É que o cara Quando você tem um amigo rico Você entendeu? Você tem um amigo rico É Acessível Entendeu? Quando você tem um amigo rico É top É bom demais É bom demais É bom demais Ter um amigo rico Às vezes É bom demais Não Mas o que eu tô querendo dizer É que o preço dela É Entendi Tá mais próximo Das usadas Só que ela tem a vontade Também que você Tipo Pegar direto na Honda Você consegue financiar É Tem essa vantagem Existe várias vantagens Existe várias desvantagens Na Honda É promoção Paga um e leva dois Paga dois Paga dois Paga dois Leve um É verdade É verdade O financiamento também Tipo Se você pegar uma moto De doze mil Se você conseguir pagar As de trás Você não vai pagar Tanto de juros Rapaziada Então Isso daí Foi tipo Mano As motos Que se encaixavam Pra ele Entendeu? Você falou Bem que eu queria Uma das três Em 2008 Só que eu penso muito Porque Pra manter As motos Que mais se encaixou Foi No caso A 150 E a 160 As duas Que mais se encaixou Então Provavelmente Ele vai olhar Nas lojas Lógico A gente não vai conseguir Filmar por motivo De Essa privacidade Aos caras Mas Rapaziada Ele vai dar uma olhada Nas motos Também Vai conferir Vai ver loja Tudo Mas quando a gente For buscar A gente Nem sempre Grava Fazer o que for A gente vai gravar Na loja Tirando a moto A gente vai fazer Isso aí O vídeo Pra vocês Vai gravar Porque mano A moto Você mostra Que pode gravar Quem quiser Se ele for Pegar na ronda Mesmo O cara Que trabalha Na ronda Tendo parágrafo É amigo Nossa Ele O cara A gente Põe pra caramba Então Vamos ver Mano A gente A gente Vai lá Na ronda A gente Vai olhar Certinho Vai Precisar Tão O preço Se Caso A gente For A ronda Eles Deixaram Liberar A gente Pode gravar Também Para vocês Fechou Então Rapaziada Vou finalizar Esse vídeo Aqui Foi mais Um vídeo Explicando Sobre as motos Que ele Possível Queria pegar Como ele Já estava Querendo Pegar As faixas De preço Era De Quanto Valor Que você De 5 a 10 mil Passou Um Que você Queria Mas Tipo Assim Eu Acho Na minha Opinião Que é Uma motora Que é Uma motora Uma motora Que é Que ela Dá Problema Dá Uns Cinco Seis Anos Para Começar A E Outra Tipo Você Vai Pela Uma moto Que Seguindo Algumas Partes A gente Vai Cortando Bastante Para Esse Vídeo Para Não Ficar Tão Longo Para Vocês Mas Esse Foi As motos Que ele Escolheu Que ele Pretende Comprar Aqui Para O Lá Vai Ter Notícias Em Primeira Pessoa Fechou Quem Rapaziada Seguiu O canal Já Vai Estar Vendo Qual A moto Nova Que vai Ser Swing Logo De Primeira Pois é Uma Semana Antes Mais Ou Menos Fechou Então Corre lá Se inscreva No canal Segue Na minha Paz No Instagram Que é Família FCE A página No Instagram Fechou Link Na descrição Já Deixa Muito Seu Like E Vamos Dilugar Esse Canal Para a gente Chegar Logo Aos 2K 3K 4K Em Busca De 1 Milhão Ou 100 Mil Reais Também Em Busca De 100 Mil Inscritos Fechou Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês gostaram Se você gostou Vai Nessem Muito Like Tando Um Muito Valeu Um Abraço E Fui